Está um zoom, zoom, zoom aí danado que o Fluminense vai entregar o jogo para o Palmeiras na penúltima rodada. Eu sempre achei o seguinte, existe uma diferença muito grande entre entregar um jogo e não se empenhar no jogo. As duas coisas são diferentes, elas não são iguais. Você entrar relaxado e não se empenhar no jogo não significa que você vai fazer um gol contra de propósito. Mas você acredita que o Fluminense não se empenha? Eu acho que o Fluminense está pensando no Mundial, ele vai colocar um time misto contra o Santos essa semana e vai colocar um time misto contra o Palmeiras no fim de semana. E um time misto do Fluminense, o Palmeiras é favorito jogando em casa, simples assim. Agora, o Fluminense pode ganhar do Palmeiras em São Paulo? Claro que pode. Ah, mas o Fluminense vai entregar o jogo para o Flamengo não ser campeão. Isso eu não acredito. Aí tem que provar, né, garotinho? Isso eu não acredito. Aí tem que provar. Não é questão de mundo maravilhoso do futebol, não. Agora, não existe jogador, existe aposta, manipulação de resultado. Isso é outra coisa. Agora, o Cano vai entrar em campo para chutar a bola para longe se ele estivesse em goleiro? Não, né, garotinho? Não, não. Isso é piada, né? Não.